Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Animal Crossing New Horizons. No vídeo de hoje vou dizer-vos tudo o que precisam de saber sobre o Gulliver, que é talvez o visitante mais intrigante que pode aparecer na vossa ilha. Isto porque há alguns segredos que não são propriamente óbvios inicialmente, como é o caso das peças enferrujadas que aparecem nos serviços residenciais este robô gigante e acima de tudo a pá de ouro. Vamos falar disto tudo neste vídeo e no fim vou também mostrar-vos todos os itens exóticos que o Gulliver vos pode dar como recompensa de o terem ajudado. Ora bem, o Gulliver é uma gaivota que pode aparecer nas praias da vossa ilha num dia aleatório da semana. A questão é que ele vai estar a dormir profundamente, por isso vamos ter de o acordar primeiro. Para o acordar só têm de falar com ele ou então podem bater-lhe com uma rede, é como preferirem. Mas ele está de tal maneira adormecido que vão ter de interagir com ele umas quantas vezes até ele acordar. Quando o Gulliver finalmente se puser a pé, vai explicar-vos que estava a bordo de um navio mas que caiu ao mar e foi parar à vossa ilha. Quando ele tenta comunicar com o resto da tripulação, apercebe-se que o comunicador está partido e é aí que ele vos vai pedir para encontrarem 5 peças que estão perdidas ao Gulliver na praia. Encontrar estas peças é muito simples porque é exatamente o mesmo processo que fazemos para encontrar mexilhões. Basta equiparem a vossa pá e procurarem estes pontinhos na areia que cospem água. Cavem por cima destes pontos e têm uma chance de encontrar uma peça em vez de um mexilhão. Normalmente eles encontram-se bastante rápido, mas se não estiverem a encontrar nada na zona em que o Gulliver está podem sempre procurar nas praias mais longe porque as peças podem aparecer em qualquer sítio. Quando encontrarem as 5 peças, voltem a falar com o Gulliver, entreguem-lhe as peças e ele vai conseguir arranjar o comunicador e pedir à tripulação para o irem buscar. No dia a seguir, quando entrarem no jogo, vão ter uma carta do Gulliver na vossa caixa de correio e lá dentro vai estar um presente que vai ser qualquer coisa que o Gulliver obteve nas suas viagens pelo mundo. Mas para além deste presente, há outra coisa que conseguem obter. Se forem aos serviços residenciais e abrirem a caixa que está à vossa esquerda, vão encontrar uma peça enferrujada. Esta peça, que aparentemente não serve para nada, é na verdade um material necessário para construir um Robot Hero. A receita DIY para fazer este robô pode ser comprada no Nook Stop por 5000 Nook Miles e vai precisar de imensos materiais e outros componentes. A primeira coisa que vão precisar é de um foguete cuja receita DIY pode ser obtida através da Celeste durante uma noite em que há chuvas de meteoritos. Só para fazer este foguete, vão precisar de 20 pepitas de ferro e 10 fragmentos de estrela. A segunda coisa que vão precisar para fazer o robô é a armadura de ouro. A receita para esta armadura pode ser obtida através das garrafas que encontram na praia ou através de um residente que tenha a personalidade SMUG, que em português significa presunçoso ou convencido. O terceiro componente é, como já vimos, um número enorme de partes enferrujadas. Sim, são precisas 30 partes enferrujadas para fazer a receita, mas felizmente há uma maneira de obter mais partes para além da que aparece na caixa dos serviços residenciais. Basicamente, quando o Gulliver aparece na vossa ilha, o que podem fazer é concordar em ajudá-lo encontrar todas as peças perdidas, mas em vez de as entregarem ao Gulliver, fiquem com elas. No dia a seguir, as partes perdidas vão transformar-se em partes enferrujadas e assim conseguem obter 5 partes de uma só vez. Infelizmente, se fizerem isto, estão a abdicar do presente do Gulliver e também já não vão encontrar aquela parte extra nos serviços residenciais. Mas se quiserem muito fazer o Robot Hero, poderá ser uma opção a considerar. Os últimos materiais necessários para fazer o robô são 90 pepitas de ferro e 10 pepitas de ouro, que são ambos obtidos através das rochas. E depois de reunirem todos estes materiais, podem finalmente fazer o vosso robô gigantesco que pode ser customizado em várias cores. A última coisa que eu tenho para vos dizer sobre o Gulliver é que, quando o ajudarem pela 30ª vez, o presente que ele vos vai dar vai ser a receita DIY da pá de ouro. Esta pá funciona exatamente como as outras, a única diferença é que tem o dobro da durabilidade das pás feitas com ferro. E posto isto, malta, resta-me apenas mostrar-vos todas as recompensas que podem receber do Gulliver. No total, há 29 itens para colecionar, sem contar com a receita da pá de ouro. Isto quer dizer que, quando conseguirem esta receita, já vão ter recebido todos os presentes do Gulliver. E a partir daí, vão começar a receber coisas repetidas. Muito rapidamente, as recompensas são então O cavalo de Dalarna, a boneca Hula, a Katana, o Gato da Sorte, a Estátua Moai, o Quebra Nozes, o Pagode, a Pirâmide, o Polo Sul, a Esfinge, a Estátua da Liberdade, o Stonehenge, a Torre de Pisa, o Chapéu de Alpinista, o Chapéu de Administrador Antigo, A Máscara de Calveira, a Máscara de Calveira, a Tiara de Moedas, esta máscara que eu não faço ideia do que seja, mas que em inglês se chama Elder Mask, A Peruca de Geisha, o Capy Eye, o Chapéu de Leiteira, a Trança, a Peruca de Samurai, o Chapéu de Seda, o Sombrero, o Temo Chanter, o Tubeteica, o Turbante e, por último, o Véu. E pronto pessoal, são todas as recompensas que podem conseguir, espero que tenham gostado do vídeo e da maneira como eu assassinei estas palavras todas. Não se esqueçam de deixar um like se tiverem gostado e se ainda não o fizeram, subscrevam-se ao canal. Por hoje é tudo, fiquem bem e até o próximo vídeo.